Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes chegando aqui, mano, pra trazer um videozão de Free Fire Já vai deixando aquele likezão, curte e compartilhe esse video aí pra tá ajudando a gente E tá incentivando a gente a trazer mais vezes Vocês estão ligados que faz um tempinho aí que eu tô sem postar vídeo Tô meio desanimado pra caraca, mano, com Free Fire Por conta de hack, por conta da Garena não tá ligando pra isso E só tá metendo a mão no bolso E hoje eu acho que ela vai meter a mão no meu bolsinho Porque eu vou tentar, como você viu aí no título, pegar essa skin que chegou hoje aqui Que é a skin da Saveiro, mano E cara, olha só o que que chegou, mano Muito bacana essa caixa de gel, plano bermudo O que que vem nela, mano? Tem a skin aqui dessa granada da hora Tem a skin do carro Tem a skin do Pet Lontreta Mano, tá muito da hora Além, é claro, né, que a Garena não ia perder Dos tokens aqui pra você tentar depois juntar eles e trocar pelos itens aqui, beleza? E a gente já vai ir direto nela, mano Eu tô com uns trocadinhos aqui, vai dar bacana, velho Eu vou tentar ver se eu consigo pegar essa skin, né Como eu disse, a Garena, velho Mas eu vou trazer aqui só pra mostrar pra vocês se tá fácil ou não, cara Pegar essa skin Eu vi a galera pegando Eu vi o meu charar e o fer... Charar não, meu amigo aqui, o Ferré Dono aqui da minha guilda que eu tô Que é essa guilda aqui de Gênesis Ferré PE fez e pegou de primeira, mano Será que tá bugado? Será que não tá? É isso que a gente vai ver Mas primeiro vamos dar uma análise aqui neste gelo, mano Olha aí Eu acho, sinceramente, que é um gelo muito simples, cara Comenta aí Você acha também que é simples esse gelo, mano? Eu acho simples Porque ele só tem só uma imagem aqui dentro Repetida várias vezes Só isso Pá, acabou Entendeu? Não tem nenhum efeito Não é um desenho bacana Mas, né E o carro? O carro sim O carro eu achei da hora Tá? Esse pintado dele aqui, ó Tá bem bacana Tem um nome ali, ó Bella Choi Escrita ali em cima Tem aqui, ó Né Tá bonitinho Legalzinho esse carro Então, se não me engano Acho que essa é a primeira Ou é a segunda skin da Saveiro, né, mano? Comenta aí se você acha que é a primeira ou se é a segunda E também o petzinho Lontreta Tá muito bonitinho, mano Essa roupinha dele aí Tá muito da hora A máscarazinha aqui, ó Tá da hora, velho Então é isso Vamos lá Vamos comprar aqui É... Vamos comprar o máximo que é 10 Já vamos tentar Eu tenho cupom de desconto? Tenho, velho Eu vou colocar esse aqui, ó 280 E vamos nós Vamos lá Comprei 10 caixas E vou abrir as 10 já de cara, mano Será que já vem? Vamos ver Ah, maluco Como eu disse A Garena vai meter a mão no meu bolso Doido Vai meter a mão no meu bolso E vai meter grande Ó, vamos lá Vamos de novo Vamos comprar mais 10 Mais 10 Deixa eu ver Vou ter mais outro cupom aqui Não sei se vai dar Acho que dá ainda Mais 10 E vamos abrir as 10 de novo, mano Eita, Garena Aí veio a skin do carro E as moedinhas Beleza Já vou equipar ela rapidinho Tá bom, né, mano? Ó só Gastei 280 com 280 460, 400, 560 Foi isso? Acho que foi 560 diamantes É... Tá 560 diamantes pra pegar uma skin do carro É, tá valendo Vamos supor que tá valendo, né? Vamos ver aqui, cara Pra trocar aqueles trem lá Que a gente pegou Deixa eu ver aqui Onde que é É... Onde que troca aquilo ali? Mano, aqui não é É as moedas? Não, não é aqui Não é aqui Onde é que troca aquilo? É aqui, ó 20 Eu tenho 20 Tá, então já posso pegar essa aqui, ó E por mais 10 Eu pegaria o gelo Então o que que eu vou fazer, cara? Eu vou voltar aqui E vou comprar Eu ainda tenho 120 diamantes Eu tinha 600 Com 600 Se pegar os 3 Tá valendo, velho Eu acho que compensa, né? Comenta aí se você acha também que compensa Eu tenho 120 Dá pra eu comprar Mais... 4? Tem desconto? Não, deixa eu ver se eu pegar 150 Tem desconto? Não tem desconto, velho Não tem o cupom de desconto mais Então só dá pra comprar 4 E aí eu zero meus diamantes Beleza, não veio É novidade, né? Como eu disse Ó, fiquei com 24 Não vai dar Beleza, então vamos pegar o que, mano? Só dá de pegar essa aqui, mano Só que eu não vou pegar agora, cara Porque talvez depois eu consiga recarregar mais Aí eu vou tentar pegar esse gelo aqui, velho, tá? Aí se eu não conseguir pegar ele lá na sorte Mas eu vou conseguir pegar as moedas pra fazer aqui Então 600 diamantes Eu consegui praticamente essas duas skins Saiu 300 cada uma Eu achei que ficou até barato, né? 300 diamantes 300 diamantes por 13 reais 14 reais Calma, opa Aqui eu tenho uma recarga acumulativa aqui O que que é isso? Olha, mano Tem mais aqui, ó Mais 150 Cara, se tivesse vestido Eu tinha comprado 10 logo direto Vacilão, vacilão Olha aí Ainda tem esse aqui pra coletar Da recarga Um projeto E também tem uma pedra aqui também, velho De boa Com isso, cara O que que eu vou fazer? O que que é isso aqui, mano? Eu tô perdido, cara Faz muito tempo, mano Que eu não tô Que eu não tô jogando Então, ó Já dá pra trocar aqui Mas eu não vou trocar ainda não Porque eu vou voltar lá E vou tentar pegar mais Eu tenho mais 150 diamantes Se eu não me engano, cara Tem um lugar aqui Que dá de pegar mais diamantes Deixa eu vir aqui Pera aí Ó Esse aqui é o evento Magias Primeiras Tem a panela Né? Com essas skins aqui Mas o foco pra gente É aquele gelo E o carro Será que a gente vai conseguir Pegar tudo com essa recarga Pequena que eu fiz? Ó Se eu não me engano Eu acho que é aqui Não, aqui é da Gilda Tem um lugar que eu vou Vou coletar mais Mais alguns diamantes Por eu ter gastado Acho que é aqui, né? Não, onde que é, galerinha? Aqui Tem um lugar que você Recolhe os diamantes Por você ter gastado O diamante Deixa eu ver onde que é Ah, velho Eu já tinha coletado Foi de ontem, velho Mas tá bom Vamos voltar lá Na loja E vamos tentar Pegar mais aqui Vamos comprar mais 4, né? Que dá 120 150 Dá 5 agora, velho Vou comprar as 5 E vou abrir as 5 direto Não veio, velho Não veio Ô, dó Tá, vamos ver aqui Se vai dar de trocar, então Agora eu tenho 29 Mano, falta uma moeda Cara, pra eu pegar o gelo Mas tá bom, galera Valeu aí O que valeu foi isso aí Vamos ver aqui na coleção O carro Agora ele tá aqui na coleção Olha aqui Minha coleçãozinha de carros, velho Cara, eu tenho um carro Esse aqui de carro Que eu nem sabia que eu tinha, mano Tipo esse aqui Eu vou equipar esse aqui, velho Eu não sabia que eu tinha esse aqui, não O jipão E agora Olha aí, ó Da hora Mas eu queria mesmo Era o gelo, cara O gelo é que eu queria muito, velho Mas não deu Paciência São 30, né? Peguei isso aqui Vamos ver aqui, mano Se são 30 pra comprar Galera, olha só Essa dica, mano Tá? Calma aí Que eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Aqui, cadê? Aqui, ó A partir das 4 horas da manhã Eu tô gravando esse vídeo Na madrugada de hoje A partir das 4 horas da manhã A galera vai tá ganhando 3 árvores de pó no lobby, cara Então é a hora De você conseguir pegar a diamante Pra você girar aquilo ali, velho Tá? Porque você vai fazer aquele bugzinho lá De entrar no lobby E sair Entra e sai Entra e sai E você vai conseguir pegar aí Bastante diamante Então fica a dica, cara Não perde Não perde A oportunidade de você ter essas coisas aí, hein, cara Vamos ver aqui O que mais que eu tenho aqui Eu tenho 2 tickets de diamante, cara Faz muito tempo, mano Que eu não tô jogando Por isso que eu não tô Olha, mano Eu tenho 4 pedras e 1 projeto, cara Será que vai dar de pegar alguma coisa, mano? Eu não sei, velho Eu tô Olha só, cara Vai dar de pegar essa Essa aqui é quanto? Preciso de 5 Já vou pegar essa aqui, mano É só pra ter, né? Vamos lá pegar então, velho Que da hora Prontinho Pegamos mais um skin Essa skin eu não tinha Eu achei ela bonita Eu não fiz vídeo falando sobre ela Deixa eu ver aqui Se eu tenho alguma coisa aqui Que dá de trocar Não, isso aqui eu não tenho nada Essa aqui, mano Eu não peguei nenhuma dessa, cara Eu queria tanto ter pego dessa aqui, velho Ó, só tinha uma dessa da 12, velho Oh, meu Deus Velho, eu fiquei muito chateado Hoje mesmo, cara Eu tentei jogar hoje, mano Mas tá difícil demais, cara Eu tentei jogar hoje, cara Caí duas vezes com o rato do avião, mano Aquele cara que mata todo mundo no avião, cara Por isso que eu não fui, mano Não continuei Isso aqui é uma caixa de loot Mas é da hora Ó, tem aqui 5 dimas Essa skin é feminina, não Aqui tem essa skin também masculina Que eu ainda não peguei Nem sei como é que faz pra pegar É só girar, né, velho? 29 diamantes Só girar 29 diamantes você consegue Prancha sulfona Mano, essa prancha aqui Falta 3 dias pra acabar Mano, eu vou tentar pegar Isso aqui depois Tá? Se vocês puderem É... Eu vou ver se eu faço em live, cara Eu vou ver se eu faço em live Pra fazer isso Pra tentar pegar aquilo ali depois É... Eu tenho ticket diamante, cara Mas só que não tem aqui Ticket diamante pra você virar, né? Vocês tá ligado que veio esse aqui, né? Que é ticket... Essa aqui é a ticket especial Tá? Então não veio Mas o look continuou, né? Então depois vai Voltar aí o próximo diamante Faltam 11 dias Pra acabar esse evento E tá chegando aí o próximo Diamante Royale Ok, deixa eu ver o que mais Que eu tenho aqui, galera A skin que eu peguei Bacana, velho Vou tirar essa máscara aqui Que essa máscara não tá muito legal, não Colocar 5, não Melhor deixar essa aqui Essa aqui ficar combinando mais aí, ó Cara, gostei da skin aí Bonita, velho Bonita, bonita mesmo Não tinha pego ainda, ó Mas tá aí, ó Achei legal Bonita, bonita Ela esconde colete, velho Não vi se ela esconde Se ela esconde colete, não Esconde mochila, não esconde Quando esconde mochila Tem a opçãozinha aqui Eu escondei mochila Essa aqui não esconde Tipo Deixa eu ver uma aqui Esconde mochila aqui Pra mostrar pra vocês, ó São poucas as skins Mas tem algumas que tem Deixa eu ver Não Essa aqui, ó Aqui, ó Esconde mochila, tá vendo? Já aquela ali Ela não esconde Mas seria da hora Se ela escondesse, hein, cara Porque ela é tão bonita Vai mandar com uma mochila Aqui atrás Caixa de itens Eu tenho algumas aqui Depois Mano Eu vou abrir essa caixa aqui Uma dessa aqui Eu vou ver Vai que, né Ah, já tinha esse pacote, velho Não vou nem abrir ele Deixar ele fechado mesmo Ó, tem um 2 dele Nem como eu saber Ó os pacotes fechados aí, galera Ó os pacotes fechados Depois a gente vê isso aí Bem, galera Então esse é o vídeo de hoje Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui Tem uma skin daqui Que skin nova que eu tenho aqui Essa Foi aqui, pá Dá mais dano, né? Essa aqui Ela faz o que? Munição, não É isso aí, galera Então esse é o vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Comenta aí Curta Comenta se você já conseguiu Pegar essa skin do caminhão Do carro aí Da caminhonete E fica ligado, galera Que vai ter sorteio aqui, mano Eu tô preparando aí Umas ondas aí Pra gente fazer um sorteio aqui Pra gente tá gravando mais vídeos aqui pra vocês Mas pra isso, cara Eu preciso do like de vocês nesse vídeo E o compartilhamento desse vídeo Pra gente alcançar aí Uma meta bacana aí De compartilhamento De visualizações Pra que a gente possa estar trazendo Sorteios aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu Fui